Palavras que eu e você com certeza já pronunciamos errado em alguma vez na nossa vida durante os nossos estudos. Quais são elas? Essa aqui é a parte 2. Number 2. Here we go. What's up, learners? Junior Silveira aqui, sou professor de inglês online, o mensageiro da brigagem. Essa aqui é a parte 2 da parte 1, óbvio, das 5 palavras que já pronunciamos errado em alguma vez nas nossas vidas. E como vocês pediram muito, eu trouxe aqui. Inclusive estou com a mesma camiseta, em mesmo lugar, gravei logo em seguida, que coisa, né? Mas antes de eu falar para vocês essas palavras, por favor, deixa um like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o bellzinho para você receber as próximas notificações dos vídeos. E não se esquece também de compartilhar aí no grupo de WhatsApp com seus amigos, enfim, para que a gente leve essa mensagem de inglês para o Brasil todo. Vamos inglesar este Brasil. Agora sim, parte 2 e essa primeira palavra é a seguinte, que significa débito. E você percebeu a pronúncia, né? That. Junior, cadê a letra B? Você não pronuncia. A letra B você capa, tira ela fora. Fica então, that. That. Que maravilha. Eu até faço aqui uma pausa, né? Um abre aspas, como o Alva diz, né? Abre aspas. Uma pausa para a palavra muito no português. A palavra se escreve desse jeito aqui. E como vocês podem perceber, não tem a letra N. E a gente pronuncia uma certa letra N, né? Muito, né? Mas por que que é assim? Por que Deus quis assim? Então, o português também tem suas particularidades. Nesse caso, foi uma letra que é pronunciada, mas não está na escrita. É o contrário do que a gente está falando aqui, né? Não sei nem por que eu falei isso, mas... Enfim, vamos para a palavra número 2, que é a palavra dúvida. Que se escreve assim. E se pronuncia doubt, doubt. É isso mesmo. A letra B não está presente no som. Doubt, doubt. E se escreve dolbit, né? Não tem nem som de A aí, né? Doubt, doubt. Como assim? Doubt. O inglês não é lido como é escrito. Então, isso é muito importante que você entenda também, beleza? Por isso que é legal você sempre ler bastante e, de preferência, ouvir o que você está lendo. Por isso que eu sempre recomendo músicas, filmes, seriados, porque você consegue ouvir o som dos atores, do cantor, enfim. E comparar esses sons com o escrito. No caso, a letra da música ou as legendas, né? No seriado, no filme, etc. Ou livros com áudio, né? Textos com áudio. Eu já falei, inclusive, numa live minha, que eu fiz um tempo atrás. Vou deixar até o link aqui na descrição. Acho que é a aula 22. Live da aula 22. Que eu te dou dicas de sites e, enfim. Pra você ter acesso a livros com áudio. Beleza? Vamos lá, então, pra palavra número 3 que eu separei aqui. Que é a palavra corredor. Que, em inglês, você diz aisle. 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 A letra S não vai ser pronunciada e nem essa letra L aí. Ficando, então, aisle. Aisle. Palavra número 4. Outra palavra é a seguinte. Castelo. Castelo. Em inglês, se escreve assim, ó. Mas a gente pronuncia castle. 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 Castle-o de mim? Para de castle-ar de mim. Pois é verdade, não achei graça nenhuma. Castle. É como se a letra T e a letra L aí não fossem pronunciadas. Do S já pula direto pro E. Castle. Castlevania. Castle of Illusion. Ah, o jogo do Mickey lá, ó. Mickey, Castle of Illusion. O castelo da ilusão. Castelo das ilusões, não sei agora. Castle of Illusions. Enfim, joguei muito esse jogo pro Mega Drive. Falar em jogo. Jogo das antigas. Quero indicar um canal muito legal do meu amigo Daniel. Games das antigas. O cara ficou muito legal. Só jogo das antigas, Mega Drive, Master System, Playstation, enfim. Tá aqui embaixo o link na descrição também pra vocês se inscreverem lá. Assisti as jogatinas dele e disse que veio pelo Junior Silveira, hein. Pois, sempre assisto você, Daniel. Um abraço, cara. E a última palavra, number five. É? Number five é seu. Eu falei, é que é isso? Você é maluco, é? Number five é faca em inglês. E a pronúncia é knife. Knife. A exemplo de no, que eu falei no vídeo passado. Essa letra K é silenciosa. É uma silent letter. Então você não vai pronunciá-la. E sim, ó. Começa do N, né. Knife. Knife. Faca. Knife. Aí eu lembro da Guinsoo 2000. Lembra da Guinsoo 2000? Aquela knife ali que cortava tudo? Uma autêntica Guinsoo corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Meu Deus, isso é muito clássico nos intervalos de Cavaleiros do Zodíaco. E tem mais uma aqui, ó. Palavra bônus, hein. Atenção, pessoal. Palavra bônus. Plantão, plantão. Palavra bônus. A palavra bônus é ferro. Ferro em inglês. Você já viu essa palavra, ó. No filme lá do The Avengers, né. Os Vingadores. Tony Stark. Ele é o Iron Maiden. Não. Você é burro, cara. Não, Iron Maiden é a banda. É Iron Man, Iron Man, Iron Man. Nossa. I'm the best. Iron Maiden é a banda, né, Dama de Ferro, Iron, e o Homem de Ferro, Iron Man. Então a pronúncia é Iron, Iron. É tipo eu ganho, Iron, Iron Money. Iron. Fechou? Deal? Beleza. Foram seis palavras, hein. Bônus. Só isso aqui já merece o seu like pra ficar feliz. A sua inscrição neste canal e o seu compartilhamento desse vídeo pra levar essa mensagem pra mais pessoas, pra nós inglesarmos este Brasil. Combinado? Me segue lá no Instagram, arroba Junior Silveira. Eu posto dicas todos os dias, os stories. Mano, muita coisa legal. Me segue no Telegram também. Entra lá, entra em tudo. Pode entrar dentro de mim que eu deixo. Pode entrar pra você me consumir tudo que eu tenho de inglês pra oferecer pra vocês. Combinado? Ficou meio estranho isso, mas vocês entenderam, né? Não entendi foi nada. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye. Eu sou o Junior Silveira e 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 eu sou o Junior Sil